Jornalista crava disputa do Fortaleza com o Clube Brasileiro por atacante A equipe do Fortaleza irá disputar a Copa Sul-Americana nesta temporada, e tenta repetir o feito da última, quando chegou à final. Para que isso aconteça, os dirigentes tentam acertar a contratação de novos jogadores para fortalecer ainda mais o nível do seu plantel. Alguns reforços já foram anunciados, enquanto outros ainda são discutidos entre comissão e dirigentes do momento. Um dos principais nomes na lista do tricolor é um jogador que também está na mira do Bahia, e que foi um grande destaque há anos atrás. Segundo informações dos jornalistas Thiago Fernandes e Breno Galante, Bahia e Fortaleza estão interessados em Eduardo Vargas, jogador chileno de 34 anos. Uma equipe mexicana também fez sondagem pelo atleta. Pouco utilizado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, o atacante deve deixar o Atlético Mineiro nesta temporada. De acordo com os jornalistas, Bahia e Fortaleza já conversaram com o staff do jogador. No entanto, os clubes querem que o atacante aceite uma redução salarial. Atualmente, o chileno recebe cerca de R$ 800 mil por mês. Outro time apontado como interessado era o Cobreloa. No entanto, o presidente do clube chileno, Marcelo Pérez, negou qualquer possibilidade de retorno do atacante. No futebol brasileiro, Vargas passou pelo Grêmio, em 2013, disputando 37 jogos e marcando 9 gols. Foi contratado pelo Atlético Mineiro em 2020 e, ao todo, disputou 130 jogos, marcou 24 gols e deu 12 assistências.